E aí, pessoal? Tudo beleza? Mais uma videoaula da disciplina Oficina de Desenvolvimento de Software 2. Pessoal, o tema da nossa videoaula é requisitos básicos para o desenvolvimento de sistemas acessíveis ao contexto. Pessoal, existe um conjunto de requisitos que são comuns em sistemas acessíveis ao contexto. Durante o processo de desenvolvimento de um software, normalmente a primeira etapa do processo consiste no levantamento de requisitos. Requisitos funcionais, requisitos não funcionais. Ok? E aí, pessoal, dentre esses requisitos funcionais e não funcionais, que fazem parte do processo de desenvolvimento de um software, como eu já falei, existe um conjunto de requisitos que eles são básicos, vamos dizer assim, que eles são comuns em sistemas acessíveis ao contexto. E esses requisitos, eles ajudam os desenvolvedores no processo de desenvolvimento de um sistema acessível ao contexto. Esses requisitos, eles visam orientar o desenvolvimento desse tipo de sistema. Esses requisitos, eles determinam aspectos técnicos que devem ser levados em consideração. Especificam também as funcionalidades básicas que devem ser implementadas. E dentre esses requisitos, os principais são, primeiro, especificação de informação de contexto. Segundo, comunicação distribuída e transparente. Terceiro, armazenamento de informações de contexto. Quarto, aquisição contínua de informações de contexto. Cinco, interpretação ou processamento de contexto. Seis, descoberta de recursos. Então, agora eu vou explicar cada um desses requisitos. Vamos começar pelo primeiro. Especificação de informação de contexto. Pessoal, a especificação de informação de contexto, ela envolve, normalmente, a abstração, identificação, modelagem, modelagem, modelagem e representação das informações contextuais necessárias para a aplicação. Certo? Esse requisito, eu imagino que vocês, por meio da proposta de um projeto, de um sistema acessível a contexto que eu passei para vocês, vocês abstraíram as informações contextuais, as classes de contexto que serão exploradas pelo sistema acessível a contexto que vocês deverão desenvolver. Então, a identificação dessas informações de contexto e a modelagem, a representação dessas informações é um dos requisitos básicos que fazem parte do processo de desenvolvimento de sistema acessível a contexto. Ok? E, além disso, delimita as ações da aplicação que são dependentes do contexto. Sem dúvida nenhuma, é um requisito central no desenvolvimento de sistemas acessíveis ao contexto. A modelagem, pessoal, como eu já havia falado, ela envolve exatamente a abstração, a identificação das entidades contextuais. Consiste na identificação das informações contextuais correspondentes e na criação de modelo de contexto. Certo? E essas entidades em informações contextuais que serão exploradas por um sistema acessível a contexto, elas precisam ser representadas. E aí, essa representação, ela envolve na estruturação dessas informações de contexto, na formatação dessas informações. E, para isso, nós podemos utilizar técnicas, técnicas para a representação de informações contextuais. Os modelos de contexto, eles fornecem uma visão bem alto nível das principais entidades em informações de contexto. Certo? Dessa forma, torna-se necessária a abstração de entidades contextuais. Por exemplo, um usuário é uma entidade contextual. Um carro, um tablet, uma TV. Certo? E o levantamento dos tipos de informações de contexto é que são relevantes para uma aplicação acessível a contexto, como eu já falei, né? Classe de contexto, as dimensões semânticas. Vocês devem lembrar que eu apresentei para vocês, em uma das nossas aulas, uma abordagem para raciocínio sobre o contexto, interpretação de contexto, baseado em empresário de máquina. E essa abordagem, através das dimensões semânticas, era possível identificar os atributos que iriam compor os registros contextuais. Certo? E esses atributos, eles eram identificados através das dimensões semânticas. Por exemplo, who, where, when, why, why e how. Tudo bem? Então, eu apresento a vocês um exemplo de modelagem de contexto usando a técnica de modelagem de entidade de relacionamento, modelo relacional. Então, nesse diagrama, é possível a gente observar algumas entidades de contexto e as suas informações contextuais correspondentes. E é possível a gente observar também como essas entidades, elas se relacionam. E quais são as entidades? Pessoa, dispositivo e canal. Esse modelo de contexto é um modelo que foi empregado em um projeto de um sistema associativo ao contexto. tudo bem? De um sistema sensível ao contexto desenvolvido para TV digital, Smart TV. E aí, nesse modelo de contexto, a gente observa que as entidades, as entidades contextuais, elas são representadas através de retângulos. e a gente observa que essas informações, essas entidades contextuais, elas possuem informações de contexto. Vamos pegar aqui, por exemplo, a entidade pessoa, person. Então, quais são as informações contextuais? uma pessoa, ela tem location, ou seja, localização, coordenadas, localização. Uma pessoa, ela tem activity, atividade. Uma pessoa tem name, nome. E uma pessoa, ela tem um canal, channel. Ou seja, a pessoa está relacionada com uma entidade do tipo canal. que, por sua vez, uma entidade do tipo canal tem as informações de contexto channel identify, ou seja, identidade, identificador do canal. Channel tape, ou seja, tipo de canal. Certo? Vamos dar uma olhada agora na entidade device, de dispositivo. É interessante observar que existe uma relação entre pessoa e dispositivo. Quais são as informações contextuais relacionadas ao dispositivo? Device identify, ou seja, identificação do dispositivo. Certo? O dispositivo, ele tem uma identificação, um código que identifica ele. Location. Olha a location. Coordenante. O dispositivo, ele tem uma localização, ele tem coordenadas. Uma outra informação de contexto. Device tape, tipo de dispositivo. Certo? Então, a gente observa que, através desse modelo, a gente consegue, vamos dizer assim, representar, modelar as principais entidades de contexto e as suas informações contextuais correspondentes e os relacionamentos que existem entre essas entidades. Certo? de modo que a gente possa ter uma visão, uma visão, vamos dizer assim, geral, do contexto que um sistema acessível ao contexto, ele deverá ser baseado. Ok? Então, é fortemente recomendado que o desenvolvedor, ele elabore o modelo de contexto procurando representar nesse modelo de contexto as principais entidades e informações contextuais que fazem parte do contexto que o sistema que ele está desenvolvendo será baseado. Certo? Então, a representação do contexto, ela visa a estruturação e a formatação das informações de contexto modelares. Essa representação, essa estruturação e formatação, ela visa viabilizar o armazenamento das informações contextuais, o acesso e a manipulação. pelas aplicações. Certo? Então, cabe ao desenvolvedor ele escolher a técnica de representação de acordo com as necessidades da aplicação. Cada técnica, ela apresenta vantagens e desvantagens. E hoje, nós temos aí uma diversidade de técnicas que nós podemos utilizar para nós representarmos as informações contextuais. Por exemplo, a partir desse modelo entidade-relacionamento, uma forma de nós representarmos as entidades e informações contextuais presentes nesse diagrama é transformar esse modelo em tabelas. Tabelas de um banco de dados. Certo? Onde as entidades, elas serão as tabelas e as informações contextuais, elas serão os atributos ou os campos das tabelas. Então, na tabela vai ser a estrutura que vai ser empregada para representar, para viabilizar que seja possível inclusive formatar e consequentemente permitir o armazenamento, o acesso e a manipulação dessas informações contextuais. Ok? Eu coloquei aqui algumas técnicas que nós podemos utilizar para modelagem e representação de informação de contexto. Diagrama de entidade de relacionamento, diagrama de classes da linguagem de UML, esquema XML, ontologia, par-chave-valor, grafos contextuais, ARF, que é um formato de uma ferramenta de aprendizagem de máquina chamada WECA. Tem também o JSON, que vocês conhecem. Ok? Aqui, a gente observa um outro exemplo de uma modelagem de contexto onde foi empregado o modelo relacional. Certo? E aí, nesse exemplo, a gente observa duas entidades, aliás, três entidades. A entidade device, a entidade turista e a entidade city, cidade, dispositivo e turista. E observem que cada entidade tem as suas informações contextuais correspondentes. Então, vamos pegar aqui o turista. O turista tem um nome, name. O turista tem, acho que é país de nascimento, país de origem. Certo? O turista, ele tem location, localização, coordenadas, que localizam o turista. Estão entendendo? Bem similar ao primeiro exemplo, ao primeiro modelo que eu apresentei para vocês. Vamos dar uma olhada agora no device. O device, dispositivo, o device, ele tem um ID, que é um código que identifica o dispositivo. Ele também tem location, coordenadas, localização. As coordenadas permitem definir a localização do dispositivo, assim como definir a localização do turista. O device, o dispositivo, ele tem um device tape, ou seja, um tipo de dispositivo. Certo? Um outro detalhe, a entidade turista se relaciona com o dispositivo, observe o rótulo do relacionamento. Turista está usando um dispositivo. Beleza? Using. Vamos dar uma olhada na entidade cidade, city. A cidade, ela tem temperatura, a cidade tem o nome. Ok, pessoal? Então, é um outro exemplo da utilização do modelo relacional para modelar as principais entidades e informações contextuais que serão exploradas por uma aplicação. E aí, eu posso usar, como já tinha falado antes, tabelas, tabelas de um banco de dados relacional para representar as entidades e eu posso usar os campos das tabelas ou atributos para representar as informações contextuais de cada entidade. Ok? Uma outra técnica que nós podemos usar é o diagrama de classes e o ML. Aqui vocês estão observando um exemplo da utilização de diagrama de classes para modelar um contexto. Certo? Então, nesse modelo, observem que o contexto faz parte desse contexto, vamos usar a semântica correta da composição, a entidade usuário, a entidade dispositivo e a entidade programa. Cada uma dessas entidades são representadas por meio de classes. Não é isso? Certo? E observem que as classes possuem atributos que correspondem a informações contextuais. Tudo bem? E cada uma dessas classes fazem parte de um contexto. Ok, pessoal? Vamos pegar, por exemplo, a classe dispositivo. A classe dispositivo, observem que a partir dessa classe dispositivo, essa classe dispositivo, ela é composta pelas subclasses localização e identidade. Ou seja, um dispositivo, ele tem uma entidade. Um dispositivo, ele tem uma localização. Observem que a localização tem os atributos de região e tem também o atributo estereotipada. Assim como a subclasse identidade tem o atributo ID do dispositivo. Se a gente observar a classe usuário, a classe usuário, ela tem uma identidade e tem tempo. Tempo faz parte de usuário, identidade faz parte de usuário. Observem os atributos da classe tempo, momento e duração, e da classe identidade, ID do usuário. Então a gente observa aí uma outra abordagem para representar as entidades que fazem parte de um contexto e suas informações contextuais correspondentes. E essa abordagem, ela também pode ser empregada para representar as informações contextuais. Nós podemos usar classes para representar as informações contextuais que serão processadas, que serão manipuladas pelas aplicações. Beleza, pessoal? Aqui a gente observa um outro exemplo da utilização de diagrama de classe para representar um contexto. Nesse exemplo aqui existe um contexto chamado contexto, tipo de contexto, um contexto primário e esse contexto primário ele é composto pelas classes Tape Identify que corresponde ao tipo de identidade, Location Tape que corresponde ao tipo de localização, Time Tape que corresponde ao tipo de tempo e Active Tape que corresponde ao tipo de atividade e observe que a partir dessas classes foram derivadas subclasses por exemplo vamos pegar aqui identificador nome que é um tipo de identidade endereço coordenada GPS é um tipo de localização data período é um tipo de tempo certo ação papel é um tipo de atividade então aqui é uma outra estratégia uma outra abordagem que nós podemos usar para modelar o contexto e consequentemente representar as entidades e informações contextuais aqui tem um outro exemplo que é baseado em esquema xml onde nós podemos criar um conjunto de tags xml que nós podemos usar para criar uma estrutura hierárquica onde através dessa estrutura hierárquica é possível a gente representar entidades e informações contextuais que fazem parte de um contexto que um determinado sistema ele explorará tudo bem então aqui a gente observa um esquema xml que define esse conjunto de tags a tag que está no maior nível hierárquico é a tag context e aí descendo o nível hierárquico a gente observa as tags system user application e infra explorer certo e a gente observa que descendo mais o nível hierárquico que associada a tag system tem as tags use application e infra infra estrutura quase não sai certo e assim sucessivamente a mesma coisa para tag users para tag application a gente observa que existe uma hierarquia de tags e através dessas tags a gente consegue criar um esquema que pode ser usado para estruturar as entidades de informações contextuais ok aqui tem uma outra técnica baseada numa técnica de inteligência artificial que é ontologia ontologia é uma técnica já que nós podemos usar para nós modelarmos os conceitos que fazem parte de um determinado domínio do conhecimento e aí esses conceitos eles são representados através dessas elipses e elas e existe inclusive hierarquia entre elas e existe também conceitos do tipo herança entre elas e através desses conceitos a gente consegue representar os principais conceitos que fazem parte de um determinado domínio nesse exemplo que vocês estão vendo existe um conceito vamos dizer assim pai que se chama contexto entidade que representa o contexto e aí a partir desse conceito principal foram derivados outros conceitos como localização pessoa atividade acho que componente de entidade e aí é uma outra abordagem como eu já falei que pode ser empregada para representar entidades informações contextuais certo então nós vimos que existem várias opções que nós podemos usar para nós modelarmos e representarmos informações de contexto eu imagino que dentre essas que eu apresentei para vocês vocês estão mais familiarizados com essa daqui e diagrama de idade e relacionamento ok comunicação distribuída e transparente é um outro requisito importante então pessoal os sistemas acessíveis ao contexto eles são por naturezas modulares e distribuídos ou seja sistemas acessíveis ao contexto a arquitetura desses sistemas normalmente é uma arquitetura distribuída onde os componentes que fazem parte desse sistema eles eles são localizados em vamos dizer assim em máquinas máquinas distintas uma parte localizada no cliente outra parte localizada no servidor então a arquitetura desses sistemas são baseadas em módulos em componentes distribuídos inclusive organizados em camadas e como eu havia falado esses componentes esses módulos eles podem estar localizados em máquinas diferentes conectados através de uma rede de comunicação e aí esses módulos eles podem trocar e compartilhar informações de contexto e para que essa troca ela seja viabilizada é necessário que esses componentes eles se comuniquem através de tecnologias que vão permitir que seja possível que esses componentes eles se comuniquem e troquem dados troquem informações certo e aí essa figura ela apresenta arquiteturas de sistemas associados ao contexto três arquiteturas possíveis a primeira arquitetura é a mais simples onde nós temos uma aplicação que ela acessa determinadas fontes de contexto por exemplo sensores e a aplicação a aplicação em si ela faz um acesso direto a fontes de contexto imagina que essas fontes de contexto são sensores que estão presentes em um determinado dispositivo onde roda a aplicação por exemplo o smartphone e aí a aplicação ela consegue acessar diretamente esses sensores para obter informações contextuais certo na segunda na segunda arquitetura a gente observa que nessa segunda arquitetura existe uma separação eu tenho de um lado a aplicação e do outro lado eu tenho um módulo responsável pelo gerenciador de contexto que é aquele módulo importante que implementa aquelas três tarefas que a gente viu quando nós estudamos sobre sistemas de gerenciamento de contexto que envolve aquisição processamento e disseminação das informações contextuais e aí esse módulo responsável pelo gerenciador de contexto ele pode estar localizado em uma determinada máquina uma determinada máquina diferente da máquina onde roda a aplicação e aí é importante que haja uma comunicação entre essas duas entre esses dois módulos entre esses dois componentes que fazem parte de um sistema acessível a contexto que fazem parte da arquitetura do sistema acessível a contexto certo e aí essa essa comunicação ela pode ser viabilizada como já falei através de tecnologias tecnologias de sistemas distribuídos que permitem que seja possível que dois módulos que fazem parte do sistema troquem troquem informações entre eles tudo bem a gente observa uma terceira arquitetura onde nessa nessa terceira arquitetura nós temos um servidor de aplicação nesse servidor de aplicação é possível a gente observar N aplicações que podem rodar nesse servidor de aplicação e essas aplicações que rodam nesse servidor de aplicação elas podem se comunicar como já falei com um gerenciador de contexto que é o cara responsável por implementar aquelas três atividades aquelas três tarefas aquisição processamento e disseminação das informações contextuais e aí novamente essas aplicações essas N aplicações que rodam no servidor elas vão estabelecer uma comunicação com o gerenciador de contexto por meio de ferramentas de tecnologias que vão permitir que haja essa comunicação essa troca de dados entre esses componentes ok? então a comunicação e integração entre os seus componentes necessita ser tratada de uma forma apropriada torna-se importante adotar tecnologias que possam garantir essa comunicação especialmente a interapelabilidade entre os componentes que fazem parte do sistema inclusive prevê a extensibilidade da arquitetura do sistema certo? ou seja é interessante na hora que a gente vai pensar vamos dizer assim projetar a arquitetura de um sistema acessível ao contexto tomar o cuidado de nós identificarmos tecnologias que permitem que seja possível a gente implementar esses componentes com baixo acoplamento ou seja implementar componentes que sejam independentes entre si mas que possam estabelecer entre eles uma comunicação uma integração certo? e aí essa figura ela é bem interessante porque ela mostra a ideia da interapelabilidade onde eu tenho a parte cliente do sistema normalmente essa parte cliente ela roda ela roda no dispositivo que o usuário ele utiliza para acessar o sistema e aí essa parte cliente ou seja o front-end ela vai trocar dados informações com os componentes que estão localizados no servidor por exemplo nos servidores utilizando formas de comunicação de interapelabilidade entre esses componentes certo? eu imagino que vocês já devem ter estudado sobre Elb Services não é isso? Elb Services eu imagino que vocês já devem ter estudado sobre Hertz que está muito em voga então eu coloquei aqui uma lista de protocolos de comunicação de padrões de integração de componentes e intercâmbio de dados que nós podemos utilizar para nós projetarmos uma arquitetura de um sistema acessível a contexto onde haja uma comunicação entre os principais modos dessa arquitetura de uma forma distribuída de uma forma transparente padronizada e aí quais são essas tecnologias? Soa arquitetura orientada a serviços que tem como base a utilização de Elb Services RPC chamadas de procedimento remoto CORBA RMI Hertz que hoje está bastante em voga pessoal implementando direto APIs baseadas em Hertz Full JSON para estruturação dos dados que são trocados entre esses componentes entre as partes do sistema XML também é uma outra opção mas vale ressaltar que JSON quando comparado com XML é mais leve para viabilizar esse intercâmbio de dados entre as partes do sistema certo? E aqui nessa figura a gente observa uma uma arquitetura de um sistema sensível a contexto nesse exemplo aqui a gente observa especialmente a arquitetura que fornece suporte a um sistema de recomendação sensível a contexto certo? então a gente observa aqui na contexto management layer ou seja camada de gerenciamento de contexto a gente observa que nessa camada existem vários componentes por exemplo vamos focar aqui nessa parte que está demarcada pelo retângulo laranja na parte superior que tem um componente contexto manager e tem um componente inferência engine olha só que interessante o componente inferência engine é ele que é o responsável por processar ou por interpretar informações contextuais que estão armazenadas numa base de dados chamada context database ok? e aí existe um componente chamado context manager que é o cara que permite que seja possível gerenciar as informações contextuais manipular as informações contextuais que estão armazenadas no banco de dados no banco de dados ou na base de contexto que contém os registros contextuais então esse contexto manager ele é o cara que permite que seja possível armazenar informações contextuais armazenar registros contextuais nessa base de dados e assim como recuperar essas informações e inclusive ele viabiliza que o componente inferência engine ele consiga ter acesso a essas informações contextuais para realizar o raciocínio realizar as inferências usando técnicas como ontologia que nesse caso aqui foi usada ontologia mas poderia ser usado machine learning certo? machine learning e aí o contexto inferido ele é enviado para o sistema de recomendação observe que tem o recommended system do outro lado que recebe um contexto um contexto inferido e a partir desse contexto inferido esse sistema de recomendação ele ele realiza uma filtragem uma filtragem para recomendar itens para um determinado do usuário que é esse coxinho que vocês estão vendo aqui o software agente agente de software é o usuário então o usuário ele recebe a recomendação e e aí esse usuário ao receber a recomendação ele pode inclusive ele pode dar um feedback ele pode avaliar os itens que foram recomendados isso faz com que o sistema de recomendação ele seja alimentado e aí consequentemente entra uma nova informação de contexto entra uma preferência do usuário a partir de determinado contexto que vai alimentar a base a base de contexto certo muito interessante mas assim o que eu queria que vocês observassem é que esses componentes eles fazem parte de uma arquitetura distribuída e para estabelecer entre eles uma comunicação uma integração a gente pode fazer o uso de por exemplo dessas tecnologias aqui fazer o uso do G-SOM fazer o uso do REST fazer o uso do SOA ou RPC dentre outras tudo bem bom como é de prática eu normalmente eu sempre deixo uma atividade para que vocês façam e a atividade consiste elabore um modelo de contexto certo defina a forma de representação e o tipo de comunicação entre os módulos do sistema associativo ao contexto que está sendo desenvolvido seria interessante que vocês elaborassem um modelo de contexto para o sistema sensível ao contexto que vocês já apresentaram a proposta que deverão desenvolver agora na segunda etapa da nossa disciplina beleza como vocês estão familiarizados com modernidade de relacionamento pode ser uma boa usar essa abordagem ou diagrama de classes que eu imagino que vocês também estão familiarizados tudo bem pessoal e outro detalhe também é identificar qual vai ser o tipo de comunicação qual vai ser a tecnologia que vocês vão usar para viabilizar que os componentes que fazem parte do sistema de vocês possam se comunicar certo que os componentes que estão localizados por exemplo do front-end possam invocar os métodos dos componentes que estão localizados no back-end do sistema acessível ao contexto que vocês vão desenvolver beleza pessoal na próxima aula eu vou continuar falando sobre o armazenamento de informações de contexto ok pessoal então um forte abraço para vocês a gente volta a se falar na próxima aula eu vou parar por aqui para esse vídeo não ficar muito longo um abraço